E aí galera, tudo bom com vocês? Tubaram na área mais uma vez O vídeo de hoje tá em sanidade, tá em sanidade É a origem, é o começo de tudo, rapaziada Então, brota aquele like, se inscreve no canal Porque a parada vai ficar a carne de pescoço aqui Que é a primeira gameplay do Free Fire, galera A primeira gameplay que teve quando lançou o Free Fire no mundo, tá rapaziada? Vou deixar os créditos aí, galera, do link na minha descrição, tá? Que é do Android Game, ele trouxe em primeira mão aí Há muito, muito tempo, vocês vão ver o que mudou aí, galera Vão botar pra rolar aqui e vocês vão ver junto comigo, ó Olha isso aí, olha essa tela inicial, galera Olha que insanidade, olha as caixinhas ali de lootzinha que vem pra gente ali, ó Era em inglês ainda, cara, não tinha em português, tá? Eu lembro desse cutício aí na Play Store, tá, galera? Que tinha essa parada na Play Store ou era só... Só era você ter que abaixar por APK, entendeu? Prehistória de outro país lá, não lembro, cara, não lembro Eu trouxe a gameplay na época também, só que eu deletei Que eu tava fazendo muito last day, tá? E eu não levei muita pena o Free Fire, tá aí o Free Fire que é hoje, tá? Aí eu trouxe em dezembro, tá? Mas olha isso aí, cara, olha isso aí A opção de você escolher pra poder cair Cara, muito insano, cara Mudou muita coisa Olha o personagem aí, rapaziada O nome do maluco é Léo Tell, galera Léo Tell, tutorial aí, ó Vai entrar na partida Vamos ver como é que tá esse lobby aí, galera Ah, moleque Que insanidade, malandro Tá carregando, olha como demora pra carregar, galera Como demora pra carregar Você que tá te entrando agora no Free Fire Você vai ver como era o Free Fire de antigamente O que evoluiu no jogo, galera Ele evoluiu muita coisa, ó Tá vendo aí? Demora pra caramba pra carregar, cara As coisas aqui melhorou bastante Como foi isso, ó Caraca, olha isso Os fantasminha, galera Olha esse lobby, cara Olha o ping dele, ó 355 Com certeza Isso daí foi baixado na época por APK, tá? Olha isso, rapaziada A movimentação do boneco Parece um robozinho aí, cara Cara, é muito evoluído Você vê hoje Como o jogo tá frenético de movimentação Se você ver isso agora, tá? Vambora, cara Vamos ver aí Reagindo aqui, por quê? Caraca, insanidade Insanidade totalmente Olha o avião, malandro Olha a rota ali Vamos ver se mudou alguma coisa no mapa aí Já dá pra ver a cidade lá embaixo, tá? Beleza ali Tá vendo ali? Inglês Tem 27, ó 27 28 no... Caindo ali, ó, galera 28 jogadores, tá? Tem dois um do lado do outro ali Rapaziada Insano, galera Insano Insano mesmo Por quê? Olha ele caindo no paraquedas ali, galera As perninhas Caraca, é muita mudança Muita mudança Vamos lá, rapaziada Vamos lá Olha o Rudyzinho ali Ele anda meio de... Igual o Sirizinho Siri com cãibra, né, cara? Meio de lado assim Mas vamos lá, cara Olha isso Tá doido Olha a casa Tinha janela, galera Tinha janela Olha lá Tem janela ali, ó Vamos ver Pegou ali uma MP5 Ô, já tá calibrado Será que ele já vai atrás do maluco ou não? Vamos ver, rapaziada Vamos ver ali, ó Que isso, ó Tem mais arma ali Mais munição pra ele poder pegar, ó A movimentação Porque tem vidro quebrado, viu aí? A galera fala Ah, não tem nem janela Tinha janela sim, rapaziada Tinha janela sim Ó, ó Tá escutando o passo, ó Tá paradinho ele Vamos ver Larguaço Ih, boneco Quase que morre, irmão Olha lá Beleza Show de bola Ih, olha lá Caraca Vai morrer Vai morrer O que é isso? Que gameplay zoada, malandro Morreu Morreu no soco Que doideira, rapaziada Vamos direto pra uma outra gameplay aqui Ó, já tá caindo de paraquedas aqui Beleza Vamos ver, rapaziada Vamos ver Que agora ele se sai bem Porque essa daqui foi zoada, malandro É, é, é Olha lá A picapezinha lá, né, galera Ó A picapezinha Beleza Será que ele vai pegar ela? Vamos ver Vamos ver se dava pra pegar 25 jogadores O pingue lá tá de 3, 4, 4 Tá É, às vezes também não deu pra ir Ó Boa A favelinha tá bolada, malandro Vamos ver Até onde ele chega Nessa brincadeira aí, hein, galera Rapaziada 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 Ih, olha lá Vai Ih É briga de carro, parceiro Ih, moleque Vai rolar Vai rolar um racha aí, hein Pior que ele não pegou a arma, né, cara Se ele não pegou a arma Então vambora Vamos ver aqui O que ele vai fazer aqui, ó Vamos aí Perseguição, galera Perseguição Olha lá Tem mais um Ih, ó O cara tá atirando neles, ó O cara tá atirando neles lá Vai morrer, será? Vamos ver, rapaziada Vamos ver Ó Ó Atropelou, atropelou Ih, olha lá Viu a caveirinha daqui, ó Atropelou outro Uh, moleque Vai, ó Caveirinha, cara Quando mata, cara Viu a diferença Mudou muita coisa Ele tinha que ir lá Pegar um lootzinho Dos malucos, cara Já tem 20 inimigos aí Será que ele consegue Uma vitóriazinha? Olha lá O camarada passou lá na frente Lá Ele não viu Tem um lootzinho aqui, ó De novo, ó MP5 Será que só tem MP5 no jogo? Beleza Show de bola Vamos ver aqui, ó Perdeu uma qualidadezinha aqui De imagem Eu deixei o vídeo full, cara O vídeo tá full Olha lá Tá full Tá indo na caça Ele tá indo na caça, rapaziada Tá indo na caça do maluco Até eu perdi o maluco de vista, cara Ele também perdeu Ele também perdeu Ele tá aqui Tonto aqui Procurando Mas acho que o maluco Foi pra direita ali, cara Isso aí É... Ih, caraca Serviram isso? Rapaziada Mudou muita coisa, cara Muita coisa Olha isso Olha isso Opo, mágica A KWM, malandro E agora? Será que ele faz sucesso com a WM? Olha isso, mano Olha isso Lá, filhão Vamos lá Parte pra cima Deixa aí nos comentários aí Quem é dessa época, galera Quem é dessa época aí Porque Ó, vamos ver Vamos ver se ele vai mirar em alguém Opa Carro Que porra é essa? Que é carro, hein, galera Olha lá, olha lá Tem um cara lá do outro lado Lá na cor Ele não tá vendo Eu vi Ele não tá vendo no jogo Ele tá abaixado lá Olha lá Olha lá O carro passou direto Beleza Show de bola Vamos ver agora Ó, ó Vamos ver Ih, caraca É, renderizou, galera Saiu do alcance dele Beleza Vamos ver aqui, cara Na moral Arena Vocês são mitos Porque o jogo Mudou muita coisa mesmo Cara Muita coisa mesmo Vamos ver aqui Ali, ó Só tem 12 vivos Ele matou dois, né Atropelou dois Aquele buraco ali Ó, não dá pra passar Não dá pra pular Ó, tá muito alta a grade, tá Muito alta Vamos ver, cara Vamos ver O que ele vai fazendo Aqui na vida Explode o carro Explode o carro O carro dele é o dele ali Que ele é Ele tem que ir pra safe, mano Ele tem que ir pra safe Vamos ver Ó Não tinha nem de correr, galera Ah, é Não tinha nem botão de correr, cara Olha isso Só tinha o de pular e de agachar Não tinha de correr Olha lá Tá vendo aí, ó Olha ele no HUD ali Ah, não sei se tinha alguma coisa De configuração lá Pra você colocar o botão Ele tá indo pra safezinho ali Será que é um boiazinho? Vamos ver se ele vai dar um boiá, galera Vamos ver se ele vai dar um boiá Ó, tem um maluco lá na esquerda dele Lá, ele não viu Olha lá O maluco já tá atirando nele, ó O maluco tá atirando nele, ó Ó Não, acho que é na direita ali, hein Tá atirando é na direita Vamos ver Vamos ver Ele viu, o maluco Ele viu, o maluco Tá perdido, galera Tá perdidinho É porque o jogo na época Era muito zoado, né, cara Era muito zoado mesmo Entendeu? Muito cara Ele tá com a WM nas costas ali Pê, cara Tá seguindo aqui, ó Isso aí, garoto Isso aí, ó Uma barulhada que não dá pra identificar Olha ali Teco, o teco, o teleco, o teco, né, malandro? Tem que dar um tequinho ali Pra gente poder ver como é que ficou, hein Rapaz, aí é muita coisa Ele viu, feliz Já lá, o maluco passou Tu viu o maluco passando ali, ó, não É o chuteco Tá olhando, não vê ninguém, galera Nove vivos aí Oito vivos com ele, né Aí ele já deu dois tequinhos, né Ele tá dentro da safe De boa Vai fechar ali pra ele ali Puxou MP5 ali, ó Caiu em cima Caraca, mas o ping dele tá muito alto, malandro Tá alto demais E ele, ele, ele Vambora, filho Atira nele, pô E ele quer Ele quer de AW, malandro Ó, ó Na árvorezinha Caraca Errou Que moleque Esse não é o Jordan, malandro É É, rapaziada Não deu pra ele Ó, duas killzinhas ali Cara, voltou pro lobby lá Vamos ver o que ele vai fazer Se ele vai jogar de novo ou não, tá Nem o som ele jogou Rapaziada Deixa nos comentários O que vocês acharam Dessa gameplay aqui A primeira E Quando lançou o Free Fire aí Rapaziada Globalmente Beleza Essa gameplay aqui Se eu não me engano Nem tinha lançado globalmente Lançou lá fora E ele Puxou um APK E baixou Tá, rapaziada Quem é dessa época aqui Levanta a mão E dá o like Tamo junto Abração Ui 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 Ui